A Prefeitura de Barretos divulgou no Jornal Oficial do Município o Decreto 10.725, de 29 de outubro, o qual estabelece o novo horário de funcionamento dos bares, restaurantes e lanchonetes, que agora foi ampliado das 23 horas para a meia-noite, com 30 minutos de tolerância. Já o horário comercial em geral foi ampliado das 17 para as 18 horas, enquanto que shopping e galerias poderão funcionar por 10 horas diárias a partir da próxima terça-feira, como foi confirmado pelo gerente-geral do Norte Shopping, Ricardo Martins. A partir do dia 3, terça-feira, nós ampliamos mais duas horas no atendimento diário. Então nós passamos do meio-dia às 22 horas, as lojas e quiosques, e durante todo o mês de novembro, esse horário. A partir de 1º de dezembro, nós voltamos a operar às 12 horas, ou seja, das 10 às 22 horas. Os cuidados que o Norte Shopping tem tomado desde o início da pandemia, a fim de evitar a propagação do Covid-19, é fator prioritário desde a recepção aos clientes até aos colaboradores do local, segundo afirmou Ricardo Marques. Nós cada dia mais firmamos isso, aferimos a temperatura nas entradas, disponibilizamos álcool em gel, fazemos higienização de todos os espaços de uso comum, mesas, cadeiras são higienizadas após a utilização do cliente, e as campanhas de conscientização, que eu acho que é o que mais importante hoje, é conscientizar a população da propagação do vírus, do que fazer para que ele não propague mais, que já está aí. Vale lembrar que o decreto estabelece também que seguem proibidas as festas privadas, casamentos e confraternizações. Porém, com a aproximação do mês de dezembro, e mais essa flexibilização no atendimento, Ricardo Marques adiantou a reportagem da Vale TV Barretos, o que o shopping está reservando para o público neste final de ano. Nós já estamos com tudo pronto, dia 7 de novembro, desculpa, dia 8 de novembro, no domingo, às 15 horas, nós vamos inaugurar a decoração, esse ano nós não vamos ter Papai Noel, Papai Noel é o grupo de risco, então, assim, é um risco muito grande ter a figura dele, nós vamos trabalhar com o Papai Noel virtual, o trono dele estará à disposição para fotos, e aí, no dia 16 de novembro, nós começamos com a campanha, que vai sortear 10 vales compras, a campanha em si de Natal, iniciando as atividades do resto do ano, dos últimos meses do ano.